Relacionado com a pauta, temos ainda as configurações da pauta e as preferências do avaliador, que basicamente nos permitem definir qual a informação a exibir, quer no perfil do estudante, quer no perfil do professor. Então, vamos aqui no menu lateral esquerdo às configurações da pauta e cá está, temos estas opções de configurar a pauta, onde podemos definir os pesos e os itens de categorias e épocas de avaliação, temos as configurações da pauta e as preferências do avaliador. Se clicar nas configurações da pauta, eu aqui tenho a informação, por exemplo, posso alterar a posição da coluna total, posso passá-la para o início ou deixá-la por defeito no fim, e o que chamo em particular a atenção é a pauta do estudante, ou seja, nós aqui definimos quais são as colunas que não têm a ver com os tutais, parciais, portanto, das categorias, mas quais são as outras colunas que podem ficar visíveis ou não na pauta do estudante. Então, por defeito, eu costumo ocultar a posição relativa, a apresentagem, as notas, o feedback, os pesos podem ficar visíveis, a média talvez possa ser oculta, as notas alfabéticas, como no nosso sistema geralmente usamos a escala de 0 a 20 e não as alfabéticas, por defeito, ela também está oculta. Podemos também ocultar a coluna que diz, refere a contribuição para o total da unidade curricular, e que não tem a ver com o total da unidade curricular, portanto, é uma outra coluna, que se calhar também não faz sentido. Podemos mostrar os intervalos, ou, como usamos sempre a escala de 0 a 20, também os podemos ocultar. As casas decimais, portanto, quantas casas vão ser mostradas ao estante, podemos deixar, por exemplo, uma ou duas. E os itens que estão ocultos, ou seja, vamos supor que eu já defini no início da unidade curricular, no início do semestre, defini todos os itens de avaliação, mas posso optar por estes itens estarem ocultos para o estante. Então, aqui nós dizemos, no fundo, se os itens que estão ocultos na unidade curricular vão aparecer ou não ao estante. E, por defeito, está ocultar. E, também, ocultar totais quando existem itens ocultos. Por defeito, também está oculto. Por isso, basicamente, nas configurações da pauta, nós definimos a informação que é mostrada. Ok, vou guardar alterações. Relativamente às preferências do avaliador, portanto, se eu vier aqui às preferências do avaliador, portanto, e tem a ver com a pauta do avaliador, então, o que é que o avaliador vai ver? Ou seja, o que é que o professor vai ver? E, por defeito, é o que nós temos aqui, portanto, nos tracal, com os ícones, etc. Eu coloquei aqui esta opção, portanto, de ocultar a foto do utilizador. E, pronto, posso, também, optar por mostrar outras casas decimais. Portanto, se nós formos clicar aqui no mostrar mais, nós temos também, por exemplo, as casas decimais que vai aparecer nas colunas e, basicamente, eu não altero mais configurações. Alguns docentes referem o fato de, na pauta do avaliador, de existir muita informação que não é necessária, como, por exemplo, o e-mail, etc. Essas opções, ou essas colunas, no fundo, não podem ser ocultas pelo avaliador. Faz parte das configurações que estão do lado do administrador e, por isso, só o administrador da plataforma poderá ocultar ou não essas colunas. E, relativamente à informação visível, aquela que nós podemos definir como visível é apenas esta. ou configurarmos através das configurações da pauta para o gestante ou para o professor nas opções das preferências do avaliador.